Destaque empresarial sempre presente nos maiores eventos aqui do estado. E hoje eu vim aqui na Brava Eventos falar com ele, Felipe Fiorotti. Felipe, fala pra gente um pouquinho do intuito, de todo o objetivo da Brava Eventos. Então, a Brava Eventos é uma empresa que desde 2004, a gente atua no mercado de vitória, na produção e realização de shows. Trabalhamos com eventos abertos ao público, com venda de ingressos. E o nosso público-alvo hoje é um público jovem e agora a gente está expandindo, procurando atingir novos públicos com um público mais experiente, digamos assim. Ah, bacana. E pra quem não sabe, gente, nesse sábado, né, Felipe, vai rolar o show do Roupa Nova. Pois é, 10 de agosto, show do Roupa Nova. Eu quero saber essa expectativa. O que vocês estão esperando desse grande show? Olha só, a expectativa está a melhor possível. As mesas estão praticamente esgotadas. São os reis das novelas, né, acho que é a banda que mais emplacou temas de novela e tal. E pra gente está sendo uma experiência muito boa, trabalhar com eles, uma banda muito experiente. Dá pra perceber até pelo Raider, que são todos músicos, todos querem cantar, todos tocam vários instrumentos. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. Vai ser uma na Arena Vitória, sábado, começa 8 horas da noite, está todo mundo convidado. E a gente acredita que vai ser um sucesso absoluto. Então, galera, o convite está feito. E, ó, confiram agora mais um pouco de Roupa Nova. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. É você meu desejo e viver. Sou livre e teu amor é que me faz crescer. E me entrega o corpo e a alma pra você. É você meu desejo. É você meu desejo.